Fala aí galera, beleza? Tô com mais um vídeo pra vocês Galera, eu tô aqui pra trazer o mod da Gravel Gun, beleza? APK Ficou um vídeo de um inscrito aí pra trazer aqui pra vocês Bom galera, o mod da Gravel Gun, ela é uma mod APK Se vocês não sabem como instalar mod APK, eu vou tá deixando aí Não, esperem até o final do vídeo que eu vou tá ensinando a como instalar esse mod, beleza? Bom, então vamos lá, então Bom galera, como vocês estão aí o mod, vocês vão aqui no Ultimate Items, beleza? Ele não tem no Criativo E vocês vão ter que, ou vocês grafitam ele, ou vocês pegam 8 Many Items As Crafts deles não são muito difíceis, quer dizer, são difíceis assim São 3 Irons, 4 Redstones, 1 Diamante e 1 Obsidian Só pra fazer a Gravel Gun razoável E agora a Fodonas da Galáxia, a Pika, a que até eu catava Tem que fazer 4 Goldstones, 1 Nether Hack, 2 Irons, 1 Obsidian E 1 Diamante, vocês fazem a Fodona, beleza? Bom, então eu vou pegar os dois tipos da Gravel Gun, beleza? Pra quem não sabe que o Gravel Gun é aquele bagulho, vocês vão entender o que quer Vocês vão pegar aqui, eu vou pegar qualquer mob, eu vou pegar 64 de um pack de vaca Vou pegar aqui com a Gravel Gun, beleza? Ó, essas daqui são a Gravel Gun E vocês pegam ela aqui E vocês não vão bater no mob, nada Vocês vão segurar no mob E acabou, galera Aí vocês podem estar levando o mob até um certo local, na sua fazenda e tal Aí pra você colocar ela no chão Você segura em cima dela de novo, beleza? Pra você deixar ela no chão Segura e deixa assim E agora pra você jogar ela, você só pega aqui e dá um clique nela Bum! Joguei ela longe, né? E essa aí, galera Essa aí Essa aí é a Gravel Gun Eita, morreu E vamos spawnar agora outra pra mostrar a Gravel Gun É... a mais fodona da galáxia, né? Azulzona Bom, vocês vão pegar ela aqui, é a mesma base que a da outra, beleza? Nenhuma coisa Vocês vão segurar ela aqui Vão levar ela até um certo local que vocês querem Botar ela aqui Ou vocês podem pegar o mob Funciona também com players, beleza, galera? Funciona no server, se o seu amigo tiver com esse mod E você também Você pode jogar ele Ele pode jogar você e tal E é muito show Vocês pegam aqui E olha a durabilidade Essa daqui, galera Olha a distância que ela dá Essa daqui ela dá distância muito pouco, ó Ela dá essa distância aqui, né? Olha essa daqui, como ela dá Segurar ela Ó Toma Muito mais longe, né? Muito mais mesmo, né? Deixa eu pegar essa criancinha aqui Bom Olha onde jogou, né? Muito melhor, né? Mas é isso, galera O mod Se vocês não sabem instalar Vou mostrar agora pra vocês Como instalar o mod, né? E... Morreu E morreu E... então Esperem aí no vídeo pra vocês Se vocês não sabem instalar O mod E é nóis, galera Então eu vou mostrar pra vocês Como instalar agora o mod Bom, galera Pra instalação do mod É bem rapidão E meio fácil pra instalar Se vocês não sabem instalar mod APK É bem rapidinho Vocês instalam a mod APK Como se fosse qualquer jogo Eu vou estar deixando o link Da sua rede aí Pra vocês estarem Fazendo download dela Ele vai ser uma APK Vocês cliquem em cima Gerenciador de pacotes Ou... Gerenciador de pacotes não É... É... Gerenciar pacotes Algum coisa assim E vocês vão instalar depois E quando vocês instalarem Vocês só entram no Sutil Many Items Vem aqui na ferramentinha Eu desam... É... Eu tirei a ferramentinha daqui Mas ela tá indo aqui Ela tá só invisível Vocês dão um clique aqui Vem aqui na última opção Espera abrir Quando abrir, galera Vocês vêm aqui em Menage Addams E só vê se ela tá aqui, ó Vai ser essa aqui Gravel Dance Argon, beleza? Adam, beleza? Se essa opção tiver sim Não Vocês dão um sim E se essa opção aqui Tiver Disenable, beleza? Vocês dão aqui Vocês cliquem em cima dela Parte de cima e coloca Enable Beleza? Aí vocês só voltam E entram no seu mundo Automaticamente Já era, beleza? O seu mod já vai tá funcionando De boas, beleza? E... E é isso, galera Espero que vocês não gostaram Não esqueça daquele likeão, beleza? Que é muito importante aqui pro canal E pra divulgação E é isso, galera Falou e... Tchau Tchau